Liturgia Diária A primeira leitura é de Provérbios, capítulo 30, versículos dos 5 ao 9. Leitura do Livro dos Provérbios A palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para os que neis se abrigam. Não acrescentes nada às suas palavras, para quem não te repreenda e passes por mentiroso. Duas coisas eu te pedi, não mais recuses, antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês pobreza nem riqueza, mas concede-me o pão que me é necessário. Não aconteça que, saciado, eu te renegue e diga, Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu me ponha a roubar e profane o nome de meu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 118. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei quanto um presente. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável quanto o céu. De todo mau caminho, afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. De vossa lei, eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira. Eu odeio e detesto a falsidade, porém, amo vossas leis e mandamentos. O Evangelho é de Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrades, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírdes daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santo Hilário. Foram de terra em terra a anunciar a boa nova. Qual é a palavra de louvor que é preciso proclamar? Seguramente esta. Em deu vida a alma dos crentes, porque Deus atribuiu a constância e a perseverança na profissão da fé, a pregação dos apóstolos e a confissão dos mártires, e o anúncio do reino dos céus, percorreu a terra em todos os sentidos, passo a passo. Com efeito, a sua mensagem espalhou-se por toda a terra, e o Espírito Santo proclama a glória desta corrida espiritual. Como são belos os pés do que anunciam a boa nova, dos que anunciam a paz. É esta palavra de louvor a Deus que é necessário proclamar, segundo o testemunho do salmista. Deu vida a minha alma e não deixou que os meus passos vacilassem. Com efeito, os apóstolos não se deixaram desviar do curso espiritual da sua pregação, pelo temor das ameaças humanas, e a firmeza dos seus passos, somidamente ascentes impediu-os de se afastarem do caminho da fé. Contudo, depois de ter dito, ele não deixou que os meus passos vacilassem, o salmista acrescenta, Esta palavra começa no singular, refere-se contudo a muitos, pois um único é o Espírito, e uma a fé dos crentes, segundo o que está dito nos atos dos apóstolos. Os crentes tinham uma só alma e um só coração. Mas o que significa esta comparação? Foram purificados pelo fogo, como se purifica a prata? A prata é purificada para dela se separar à escória, que adere à matéria ainda em bruto. É por isso que quando Deus põe à prova, os que creem e neguem, não é porque ignorem a sua fé, mas porque a perseverança produz a virtude, como diz o apóstolo São Paulo. Deus submete-os à prova, não para os conhecer, mas para os levar à consumação da virtude. Assim, purificados pelo fogo, e separados de qualquer negação aos vícios da carne, poderão resplandecer no brinho da inocência que estas provas me proporcionaram.